Cabines com espaço reduzido entre as poltronas, ruído, pressão nos ouvidos, calor ou frio em excesso, transformam qualquer viagem em uma experiência desagradável, mesmo em voos de curta duração. As atividades que o passageiro desenvolve durante o voo afetam a sua percepção de conforto. Para tornar o período confinado na cabine mais agradável, a Embraer, em conjunto com as Universidades de São Paulo, Federal de São Carlos e a Federal de Santa Catarina, construiu o Centro de Engenharia de Conforto. Uma das estrelas do centro é um laboratório de 15 milhões de reais que recria no chão o que acontece em um jato a mais de 10 quilômetros de altitude. Você tem aqui esses microfones, para a gente poder reproduzir o ruído que a pessoa ouve nessa posição, seja exatamente aquela que é do avião. Essas paredes, elas são resfriadas, porque o ambiente externo é de menos 50 graus. A gente reproduz, através da realidade virtual, um ambiente de aeronave em voo e mede reações dos passageiros a cada mudança do ambiente. Funcionamento cardíaco, condutância de pele. As companhias estão de olho em um mercado milionário. Dados do Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias mostram que o transporte aéreo brasileiro movimenta cerca de 18 bilhões de dólares por ano, 3% do PIB nacional. De 2003 a 2012, o número de passageiros passou de 40 milhões para 100 milhões, segundo a Agência Nacional de Aviação Civil. O Brasil já possui a segunda maior frota de aeronaves do mundo, perdendo apenas para os Estados Unidos. A previsão da International Air Transport Association é que o volume de passageiros chegue a 211 milhões em 2030. As empresas querem conquistar esse mercado não só pelo bolso do consumidor, mas pelo conforto. Por isso, o laboratório brasileiro está entre os mais avançados do setor e tenta reproduzir com perfeição as sensações de um passageiro, e não só em voo. Aqui tem até sala e portão de embarque. Taxiamento, decolagem, cruzeiro, tudo da forma mais realista possível. E dentro dessa experiência, ele vai dando notas para os diferentes aspectos do conforto de cabine. A ideia é coletar os dados e apresentá-los aqui na Embraer, a única empresa brasileira fabricante de jatos comerciais, para que eles possam começar a colocar em prática as medidas necessárias para o desenvolvimento de aeronaves mais confortáveis, e assim deixar os passageiros ainda mais à vontade durante o voo. Esses dados são coletados durante simulações de voo na cabine montada na USP e também através de um capacete de realidade virtual. O movimento do indivíduo é sinalizado por esse sensor, de forma que cada movimento que eu fizer para a esquerda, para a direita, essas câmeras captam a minha posição no espaço e reproduzem o ambiente que eu deveria estar vendo. Futuramente, a ideia dos pesquisadores é publicar os resultados e deixar à disposição de qualquer empresa. Elas também poderão utilizar essas diretrizes para melhorar a fabricação dos aviões e dar mais conforto aos passageiros. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto